A tua mãe quando te deixou lá em casa, que tinhas menos que três anos, até que num dia apareceu um senhor que disse ao teu pai, que estava lá na prisão, se tu querias ir lá conhecer o teu pai. Naquela noite quase que não dormiste. Chegaste lá, disseram que tu não podias ver o teu pai, que deram a explosão para Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Ah, a mim, a mim não. Não achei lá português mesmo com o que eu achei meus veios. Ah, não estou em verdade a ver. Ah? Acá de ali. A mim ali, sim senhora. Marleta! Marleta! Cala a boca, lá! Puta! Parece, sim, um rapaz que me tá conhecido. Vem! Provei-me, ele me encarou. Cinco de manhã, eu tô com tudo, vença. Quando minha cachorra morreu, minha cachorra era branca. Minha cachorra era branca. Meu pai fugiu, ela era preta. Nós é tudo para resistir. minha curapaz貞, meu pai. É tudo para mim. Então, minha som visita vai. É tudo para isso. Eu som zoals para você! Legenda por Sônia Ruberti